O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia Ministro. Em conversa com radialistas de todo o país, Carlos Gabas falou sobre as medidas provisórias 664 e 665, que atualmente estão em discussão no Congresso Nacional. Os ajustes propostos falam de benefícios como auxílio-doença, pensão por morte e seguro-defeso. Saiba mais sobre esse bate-papo com o ministro Carlos Gabas no NBR Notícias, hoje às 7h30 da noite.